Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Galera, tô pra assinar um contrato aqui, ó, depois de assinar, não tem volta, cê sabe, meninas. E aí, gostaram dos dois dias com a gente? Gostaram da galera? Mas a gente pergunta, você curtiu? Porra, mano, eu nunca tive uma relação tão forte em pouco tempo. Foi um laço muito rápido, foi uma ligação, não digo nem empresa diretamente, e Toguro, achei que nem explicava, mas pessoas administrativas dentro dela e Toguro. E tô muito feliz. Agora, tô aqui pra falar com o nosso chefe de marketing aí, nosso diretor mágico. Quer que eu fique de pé, quer que eu fique sentado, o que você prefere? Ah, sei lá, tava vendo aí que chequei com algumas metas aqui, eu tô... O que esse 500 mil no estragão, número 1, 2, 3 aqui, o que significa isso? Bom, vamos começar por partes, igual o Jack Stripador, certo? Vamos lá. Primeira meta que o Toguro vai fazer vai depender de vocês, vocês vão ter que ajudar. Nós vamos ter que ter visibilidade com a NAI. Eu acho que isso aqui é um ponto importante, porque nós sempre trabalhamos com essa questão de comunicação. Isso é o nosso forte, e eu acredito que essa aliança Toguro junto com a NAI vai ser uma aliança de duas empresas, duas marcas fortes que nós vamos trazer visibilidade. Então, conto com essa visibilidade, Toguro, que nós vamos trabalhar em conjunto. Essa é a primeira meta nossa. Segunda meta é criar a demanda para produtos da NAI. Afinal de contas, nós não estamos aqui falando de uma empresa que tem um produto de altíssima qualidade, e nós vamos criar essa demanda aí. Número 3 é para, teoricamente, a gente dar o respaldo nas duas primeiras. Fazer o tópico 1 e 2, seguindo o DNA da NAI. Que, pelo que eu estou entendendo, você tem um casamento de NAI, você só não sabia disso, mas você já é NAI, ó, antes de assinar com a gente. Já tem até o bruxinho. É, já tem até o bruxinho. Então, esse é o nosso projeto. E aí, tirando um pouquinho das dúvidas, eu acho que o pessoal tem aí, em relação principalmente ao Toguro, que está muito relacionado ao esporte, à saúde, e essa questão do Arguile, né? Acho que é importante a gente deixar claro que o Arguile, gente, não é que o Arguile faz bem, faz bem para a saúde, não é um produto que a gente recomenda para menores de idade, pelo contrário. Mas, não pode ser nunca comparado ao cigarro, tá? É um produto que ele vem com a proposta para socializar. Então, vem de uma tradição árabe milenar, e é um produto que você consegue encontrar as pessoas, você consegue discutir ideias. Então, essa é a nossa proposta. A gente traz o Arguile com esse propósito, tá? Você não anda com o Arguile no bolso e fuma o dia inteiro, como, por exemplo, o cigarro. O Arguile, você vai ter, no final do dia, uma sessão com os amigos, com a mulher, com a namorada. Essa é a proposta. E espero que vocês todos estejam junto com a gente nesse novo projeto aí. O que você achou? Tá bom, Toguro? Tá bom. Top? Tá legal. Inclusive, eu estou com medo dessa... Opa, faltou isso aí. Faltou mais importante. Muitos mil no Instagram. Na verdade, foi um desafio, né? E aí, eu tenho a teoria para a minha vida. Você vai ter que seguir o que é o... Missão dada e missão cumprida. Eu lancei o desafio para o Toguro. Nós estamos hoje com a página... 68 mil. Vou pôr em verde para contrastar. Ó, hoje, nosso dia 23 de outubro, nós estamos com 68, quase 69. 69. 69. Olha só, ganhou mil de seguidores aí, ó. Tá vendo? 69. O desafio lançado para o Toguro é... Em seis meses, nós vamos bater meio milhão de seguidores. Ele falou que consegue, mas nós vamos precisar da ajuda de vocês. Então, vamos para cima. É isso aí. Dá para encarar ou não? Vamos ver. Vamos ver. É um trabalho difícil. Tem que trabalhar muito para isso chegar lá. Depende da galera. Depende desse primeiro fator que é a visibilidade. Mas eu estou indo para cima aí. Mas vamos embora. E eu queria aproveitar, né? Te presentear com uma GoPro. GoPro? Ô, meu irmão. Você veio para cá, você trabalha com vídeo. Você trabalha com material. Então, o que eu quero... O mínimo que eu posso fazer. Você está aqui na terra da tecnologia. Estamos aqui no Paraguai. Caramba. Aqui, cara, você quer computador, iPhone. Então, deixa eu presentear você, por favor. Você merece. Está aqui a GoPro versão 9. Já é a 9, meu irmão. Que é naia, meu irmão. Você está achando que é o quê? Eu vou te dar versão 2, 3. Eu vou te dar versão 9. Saiu agora isso aqui, velho. Novinho. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Isso aí. E nós vamos fazer sorteio. Nós vamos fazer promoção. E eu quero até desafiar também, Toguro. Você fazer uma essência junto com a gente. Como você já tem esse DNA naia. Estou vendo pelas tatuagens. Pela abertura do teu programa. Eu vejo que você já tem alguns mistérios aí por trás. Vamos fazer um trabalho aí. Alguma coisa relacionada para o Sharia. Vamos pensar alguma... Pegar um favor de um pré-treino e trazer. Vamos pegar um... Dá para... Tem algum laboratório aqui para a gente... Tem um laboratório. A gente pode fazer um trabalho junto. Mas eu vou precisar de você e ajuda da galera aí também. Vamos pôr a galera aí para fazer enquete. Ver o que eles querem daqui para o futuro. A gente pode fazer um trabalho em conjunto com a galera online. Vamos ver. Estou feliz. Eu estou só... Não consigo nem falar. Acho que detravei aqui. Caramba, é muita meta. É muita coisa boa. É muita... Muita informação. Posso processar isso aí? Ó, você vai sair daqui. Você tem uma experiência muito boa. Hoje nós tivemos um dia incrível. Vai para casa. Amanhã você está voltando e tal. E você é ligado no 220. Na verdade, acho que é no 1220 que você é ligado. Então, você vai voltar com mil ideias. Então, você vai voltar. Essa é uma das ideias que nós passamos para você. Mas você pode trazer outras ideias que nós vamos encarar. Juntos nós vamos fazer isso aí. Então, é isso, galera. Vamos assinar essa data aí. A nota dia 23 do 10. Patrocinado. O Guru vai assinar aqui. Vamos ver. Isso aí. Isso aí? Bom, espera aí. Antes da gente começar a assinar aqui, eu tenho mais uma coisa para te falar. Caramba. Quem subiu no Instagram, visibilidade, via... Ah, vem coisa lá. Não, mas agora é coisa boa. Tem que aprender o seguinte. Você está na Flavors of America. E aqui a gente sempre vai te trazer notícia boa. Então, assim, nós esperamos que essa relação aqui nossa seja uma relação a longo prazo. E eu queria te dar uma notícia aqui. Mesmo sem você saber isso aqui. Mesmo não constando aqui no contrato. Eu quero te informar que você vai estar recebendo, tá? Do grupo Flavors of America. Um lounge. Para você poder administrar e para você poder trabalhar a nossa marca. Tá? Então... Então, assim, um lounge. Uma balada? Sim. Nós vamos fazer um lounge na E. E é onde você vai ser o proprietário e o empresário do negócio. Eu sei que você é um empresário. Eu sei que você é um empresário de... Que sabe fazer as coisas. Sabe agir com muita disciplina e responsabilidade. E agora tem mais um. Estou te trazendo mais uma situação. Topa ou não? Está dentro? Podemos fazer esse negócio junto acontecer? Caraca, né? Eu vim aqui simplesmente só para, né? Oferecer meu canal e receber a proposta. E você me traz... Porra... E aí, menina, será que eu dou conta no lounge? Cara, posso falar a verdade? Você dá conta muito mais que isso. Mas será que a galera vai lá no lounge? Será que a galera vai lá no... Estou vendo? Eu pensei o seguinte. Você já administra... Um açaí. Um açaí. Você administra um sushi house. Uma balada sushi. Você já tem todos os projetos que você está fazendo. Pô, é mais um projeto? Vamos lá. Bora? Não tem nem como recusar, né? Aquela cenazinha de... Ah, vou meter a mala aqui, né? Não tem nem como recusar isso aí. Eu sempre via as essências, mas eu nunca entendi a diferença principal, a diferença entre cigarro e narguilha. Arguilha. Minha mãe nunca fumou arguilha. Minha mãe nunca... E a galera, às vezes, compara o cigarro com o arguilha. Foi muito bom ter vindo aqui e a gente deixar a diferença entre arguilha e o cigarro. Você me falou uma parada agora aqui. Eu falei, mano... Às vezes é um momento que a galera não fica no celular e está associando com a pessoa. Às vezes a galera usa o arguilha uma vez por semana. É, se você parar para pensar, né? O que acontece? O mundo está muito digital. E isso está afastando um pouco as pessoas, né? E se você entender um pouquinho da cultura do arguilha, isso aí é milenar. Porra, ele aproxima as pessoas. E não é um negócio que vai ficar o dia inteiro, vai na ansiedade, precisar, como um cigarro. O arguilha, na verdade, tem a proposta completamente diferente. Você vai lá, vai encontrar as pessoas, se juntar, vão voltar a trocar ideias. E essa é a nossa proposta. Caraca, né? Essa assinatura aqui vale, hein, Félix? Essa aí... Essa aqui dá para comprar um... Mas essa aqui está mais importante. Essa aqui vale mais. Essa aqui vale mais. E agora é proprietário do Lounge Night. Olha a resposta, hein? Ah, que vale. Dificilmente eu... Eu tenho diversos patrocínios, né? Eu sou muito grato a todos. Tenho patrocínios aí de seis anos. Tenho patrocínio que eu ganhava um pote de suplemento. Era a maior felicidade da minha vida. Quando eu ganhava um pote de whey. Já fui feliz ganhando uma coqueteleira. E esse laço foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje eu me senti... Digo valorizado, mas uma família acima de tudo. Todos os meus patrocinadores são família. Tanto a galera da Growth aí, que eu sou muito grato. Eu falo de coisas legais com eles. Falam de... Quase eu não falo de negócios. Porque é uma parada tão natural. O negócio vai rolando. Nunca tive dor de cabeça com o patrocinador. E estou vendo que aqui vai vir coisa boa. Vai vir novidade. E aquilo que eu falei para vocês, né? Aquela frase ali. Como que é? Traduz ela de novo? Stay hungry, stay foolish. Nós temos que ser um pouco... Tem que ser faminto com tudo que a gente quer. E pessoas vão... Resumindo, tem que ter tesão no que faz. E as pessoas irão rir disso. Exatamente. Claro que vão rir. Porque você vai trazer algumas ideias que ninguém está acostumado. Mas depois elas vão te admirar. Quando eu comecei a criar a mansão 1, mansão 2. A galera me apedrejou. Falou que eu estava fazendo... Eu até fiquei chateado quando a galera falou que eu estava fazendo... Chutou pelas pernas. Como que é essa expressão que a galera fala? É... Estou fazendo mais do que eu posso carregar. Mas não, galera. Tudo é o tempo, é o tempo. Então, essa assinatura, esse contrato, prova para vocês que eu estou no caminho. E quem está junto sempre vai estar. Mesmo passando por tudo, vai estar para a gente aí até debaixo d'água. Então, pô... Nova fase aí, Togoro. Vamos ver no que dá. Togoro. Togoro. Vamos ver. Togoro. 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 Obrigado.